MEGA SPACE O touro do trecho, o touro do pedaço Aula do Leandro Sacrazinho O torceu de terceiro lugar Amine fazer a emprega Só de palmas para Grato Vinícius! E no final, o Rafael Maravilha Segunda posição, honrando todas as mulheres Daniela Cristini! E no mais alto, formato do dono do pedaço Pedro Araújo! Aplausos para o terceiro colocado Paulo Pereira, aplausos para a companhia que aí está para o terceiro posição Segunda posição, semão complicado Davi! Pela segunda posição! Vamos lá, Davi em sete! E no mais alto do pódio, o dono do pedaço, o dono do trecho Manda prender, manda soltar na categoria O senhor querendo, o que será? O senhor que é? Aplausos para o senhor Vem cá! Aplausos para o senhor Aplausos para o senhor Aplausos para o senhor Segunda posição, pela categoria DTR, vai entregar mais pra ele, com a Tony Chabéu! E quem vai entregar o profeta no primeiro lugar? Tem o papel de fazer entregar o BNC, e o seu bravo em Marana! Pensa! 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 Eu falei, quem adorou? Eu falei, eu não sei eu, homem, ninguém acreditou, tá aí, ó! Troféu de terceiro lugar da categoria, Márcio Guilherme Vicks! Aí o Marcos, na terceira posição. Troféu de segundo lugar, Alívio fazendo entrega pra ele, Brilhantíssimo, segundo lugar! E o mais alto do pódio, o dono do pedaço, da categoria Expron Radial, Ricardo Romulo! Aplausos! 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 Mas chegou o caladinho! Chegou o qatinho! Samba de pouso, aí está, Guilherme Romulo, na terceira posição. Ô, Beto, você é dormido, né? É o segundo, você não tirou o capacete, Aré. Se não é a posição, Brilho Martins, aplausos para o Beto. Alguém legal, que não é o primeiro logo, Weston Baird. Aplausos para o Daniel Galo, a aplausos para o Daniel Galo, a terceira posição. Troféu no segundo lugar, quem fez o segundo? Maridão, né? Maridão, Ricardo, Ricardo. E, Garnão. Marido, Xizão. Eu falei que não ia dar, né? Vai ficar a semana inteira no grupo aqui. Maridão. E, mais alto do pote, o bolo do pedaço, Renato Jardim. Aplausos para o Maridão. O troféu de terceiro lugar, o Real do Pê, o final da terceira posição. O Real do Pê, o final da terceira posição. O Real do Pê, o final da terceira posição, o Real do Pê. Troféu de segundo lugar, Birecido. O Real do Pê. O Real do Pê. O Real do Pê, o Real do Pê. O Real do Pê. O Pê. Maridão! Valeu! 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 Aí, gente. Olha mais uma vez, dois minutos aí. E sempre com a gente. Sempre com a gente. Sempre com o nome. Sempre no pódio. E hoje esse cara vem de passando sujo. Para que hoje, como se mais tivesse acontecido, trocou na cara aí. Merece aplausos. Merece, com certeza. Olha aí, gente. Gente, olha só. Olha só. Sexta pra sábado. Mais um do pósforo. Aplausos e Jojo! Ei, Marcelo! Quantas três pelotas aí, por favor? Jojo tá aí! Aí está. De novo pela segunda posição. Um aplauso pra ele. Parabéns. E o outro pedaço. Você me intervou de novo no papel. Aplausos e Jojo. E o primeiro e o primeiro no papel. Parabéns, aplausos pra eles. Alguém. Aplausos. Deixa eu ficar bonito. Caralho. Obrigado.